Salve, salve aí galera, beleza? Bem-vindo aí mais uma vez ao meu canal, eu sou o Claudinho E hoje eu quero mostrar pra vocês uma curiosidade daqui da Alemanha, que pelo menos 70 a 75% dos alemães tem o costume, tem o hábito de fazer na sua casa, caso ele tenha aquele pedacinho ali de terra E mesmo se ele não tem um pedaço de terra, se ele tem uma varanda, ele procura pelo menos estar cultivando também o hábito E como vocês poderiam perceber, eu já comecei esse vídeo aqui trabalhando, cortando a grama lá no meu quintal Eu quero também dar um trabalho pra você, caso você ainda não seja inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, compartilhe E ativa aí o sino que você possa estar recebendo aí as informações quando eu tiver um vídeo novo aqui no canal E caso você esteja aí acompanhando esse vídeo através do seu computador, eu coloquei aqui nesse canto uma pequena marca d'água E assim você pode se inscrever no canal a qualquer momento durante a transmissão desse vídeo, beleza? No último vídeo aí que eu postei aqui no canal, eu mostrei pra vocês a região aqui onde eu me encontro, quando nós estávamos aí pedalando de bicicleta Vocês poderam perceber que aqui é uma região que tem bastante campo, com bastante plantações Os alemães não são diferentes também quando eles estão dentro da sua própria casa, da sua própria residência Se eles têm um pedaço de terra, é o costume deles de estarem plantando, cultivando uma pequena horta E aqui no meu caso não poderia ser diferente Embracei aí a cultura alemã e decidi também fazer a minha pequena horta aqui no meu pedacinho de terra aqui em casa Mas antes disso, eu tive que ir até uma loja pra comprar minhas mudas, pra poder estar plantando a minha pequena horta E quero levar vocês junto comigo pra que vocês também possam comprar essas mudas e conhecer também um pouquinho da loja Bora lá? Tchau 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 Bom, agora que eu cheguei em casa, é só colocar a mão na massa, né? Bora lá, preparar o terreno, limpar e começar aí a nossa plantação da nossa pequena horta Tchau Bom, galera, depois aí de um mês que eu plantei aqui a minha horta, já começo a ver o resultado Já começo a ver aí os frutos nascendo Ainda não tá pronto pra colheita Mas eu acredito que daqui a um mês e meio, dois meses, já vou ter bastante coisa aí pra estar colhendo Vou mostrar pra vocês aí agora o resultado, acompanha aí comigo E esse aqui é o progresso da minha pequena horta Aqui eu tinha pego um pé de pimentão, mas era pimenta, tava trocado lá na loja Então tá nascendo pimenta, a gente colhe pimenta Tá bem grandinho Aqui tem um outro pé de pimentão Tá nascendo aqui, já tem um Tem uma sementinha aqui que caiu esses dias, não vai nascer Mas tem ainda a chance de nascer outras Aqui é meu pé de pimenta, tenho ele desde o ano passado Ele morreu, mas aí voltou aí esse ano com tudo Aqui eu tenho abobrinha Aqui já tenho algumas mudas Temos abobrinha bem pequenininha aqui Não sei se dá pra vocês verem aí, claro Mas o interessante também é essa flor aqui, ela abre durante uma vez e depois ela se fecha É comestível também, aqui tem um outro pé de abobrinha, dessa abobrinha amarela Um outro pé aqui de pimenta, um outro tipo de pimenta Vocês podem ver aí também que já tá nascendo, tem aqui pequenininha, bem bonita Aqui eu tenho plantado feijão Feijão já tá nascendo aqui Tá ficando grandinho, plantei aqui ao redor dos mastos Sobre as barras de ferro e de madeira Na frente aqui eu plantei cebolinha, ainda não tá nascendo Tem alguns matos aqui ainda, mas eu não vou retirar Porque eu não sei o que é mato e o que é cebolinha ainda Então vou deixar pra tirar depois E aqui eu tenho meu pé de tomate Meu pé de tomate tá bonito Olha só os tomatinhos aqui, que lindo Tem um aqui, tem um aqui embaixo Daqui a pouco, daqui a uns um mês mais ou menos Acho que dá pra colher já esses tomatinhos São um tipo de tomate cereja E tá aí, todas essas florzinhas aqui amarela Vai tá sendo tomate depois E aqui vai crescer esse pé Vai ficar mais ou menos até o topo aqui desse ferro Ainda tem bastante pra crescer Tem um outro pé aqui de tomate Esse aqui eu não tenho nenhum tomatinho ainda Esse daqui é o tomate cereja E aqui eu tenho meu pé de pepino Tá bonito, tá grande Eu pensei que ele fosse morrer, mas Tá aí firme e forte Olha o pepininho nascendo Tá vendo aqui o pepininho? Tá bonito Daqui a pouco aí tem pepino pra gente A planta tá firme e forte E olha só A horta do meu vizinho Tá grande já hein Isso daqui tudo é coisa que ele plantou Plantou primeiro daqui eu né Então por isso que tá maior aí as coisas dele Mas depois também ele compartilhei comigo algumas coisas Mas pra você ver O vizinho ali, o outro também do outro lado Tem a pequena horta dele Do outro lado também E essa é a mania aqui dos alemães De ficarem cultivando Sua pequena horta Aí no quintal de casa E como vocês poderam ver O pedaço aqui de terra que eu tenho É pequeno Nem se compara com o pedaço de terra do meu vizinho Com o quintal dele Com a quantidade que ele pode estar plantando Mas é assim Se tem um pedaço de terra Por que não plantar Até mesmo se as pessoas moram em cidade Se tem um apartamento Do balcão Do lado de fora Mas procura tá cultivando alguma coisa Mesmo que seja até mesmo Um simples pé de morango Então vale a pena cultivar E acompanhar aí né Ver os frutos crescendo E depois você pode tá colhendo Depois eu quero voltar aqui mais uma vez Fazer um vídeo rápido Somente eu colhendo aí Os frutos aqui E mostrando pra vocês aí O resultado Beleza? Obrigado aí mais uma vez Por ter ficado aí comigo Me acompanhando E espero vocês no próximo vídeo Beleza? Valeu pela força Tamo junto Tchau Tchau